Música Rapaziada Vocês viram no ultimo video ai Que Valkyria ta muito forte nesse deck Então a gente vai puxar aqui agora Até chegar a 6300 pra bater a meta Da ultima vez eu cheguei por 1 E 6300 nessa temporada E acabou que o deck de gole Acabou comigo né véi O Clash ta ajudando O Clash ta ajudando Dois caíram mano Que que é isso? Que que aconteceu véi? O Clash ta me ajudando mano Caralho Como assim? Ficou na dúvida do que fazer, né? Vou guardar a valquíria aqui Porque a valquíria conseguiu fazer uma coisa melhor, né? Defendendo ali Belezinha Ó Vou botar aqui, ó Vou botar aqui Oh Meu Deus do céu, velho Esse aqui é bote, né, mano? Que isso, cara? Seis e trezentos, seis e trezentos, tropinha Seis e trezentos, quem sabe Quem sabe faz ao vivo, né Um beijo também na sua bunda Que esse deck aqui eu vou perder Toma ali Não adianta ficar puto não, filho Que eu tô bravo aqui Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Desse jeito aqui é 7k, hein Toma, gastadinha Deck do Bitter Lady Vamos que vamos, mano Seis e trezentos agora, velho E a gente vai jogar aí com o Shinglein Pastel de clã Mano, se eu perder agora Eu vou ficar muito bravo, gente Na moral, velho Na moral Já é por duas vezes que eu tentei Voltei pra seis mil troféus E agora a gente tá aqui Mais de dez horas de clash Tentando fazer essa brincadeira aqui rolar, né Velho E não tá dando certo Já que ele gastou tronco Quê? Mano, que mentira é essa, velho? Tá bom, né? Só senta, chora e aceita Dei mole, mano Não acredito, mano Que eu vou perder aqui Faltando uma Ó o tronco Valkyria, né Nossa, tem muito lixo Vou ter que guardar um pouco Beleza Cara Eu coloquei Como assim, velho? Eu coloquei no meio, cara Que porra Foi o que aconteceu, velho Foi o que aconteceu Posso desistir da minha vida Em 3, 2, 1 Nossa Ó, mano Ok, bro Ok, bro Não, mano, não tinha nem como ganhar com esse deck aqui, velho O cara tava insanamente insano É isso, né, tropa Duas vezes a gente tentou subir aqui, cara E não conseguimos Mas fazer o quê? É a vida Deixa aquele like Se inscreve, mano Não se esquece E lembrando Sempre faço live aqui na Booyah 18 horas Clash Royale E depois das 9h30 10 horas A gente faz live de GTA Roleplay Até meia-noite, beleza? Vamos que vamos Dá like É sério, dá like, por favor